Qual é o que é a cabeça que nós somos os seus filhos? Quero agradecer aos meus queridos pais, ao filho e ao gênero, pelo amor, carinho, valores humanos e cristãos, caráter e educação, que me ensinaram. Quero agradecer aos meus irmãos, meus cunhados, sobrinhos e todos os meus familiares e parentes pelo apoio à minha vocação, à minha família linda, é o dom de Deus. Agradeço a sua santidade de um papo a ver com o 16, a sua excelência preferentíssima, dom de Mãe e da Mãe, Núcio Apostolo, a igreja que me confiaram no Ministério Cristóvão, e a todos os que caminharam comigo ao longo do Ministério Cristóvão, e ao final, especialmente a justiça e a de Mãe e da Mãe e da Mãe. Com nossos, são nossos físicos, que já se encontram com a glória do Pai, com o dono Pedro Iniciara e com o grupo de equipe. Também com o nosso querido dono José Aéreo Henrique, nosso bisco emérito, e com o dono Sérgio apareceu com o novo. Meu querido Cristo, agora o meu irmão foi desculpado, a mim carinhosamente eu digo, muito obrigado. Obrigado pelo apoio, pelo carinho, pela confiança e pela atenção. Obrigado a você, meu senhor. Agradeço ao dono José Aéreo e ao dono Gilberto, dono Gilberto e do meu Pai, por terem aceitado o convite para serem meus consagrantes, e agradeço aos presbíritos, aos amigos de longa caminhada, aos religiosos e religiosas, especialmente àqueles e aquelas que sempre rezaram no domingo. Comventura, com as suas irmãs de Maria de Jânia, pelo apoio e por ter permitido esta celebração aqui no São Paulo e na Ruaia. Agradeço aos seminaristas, aos agentes de pastoral, a todos os que colaboraram para a realização desta grande festa. muito obrigado ao nosso sítio comunhário, Padre Eugênio, a Magda, nossa Mãe Estrela, a Magda, a Igreja Cristianiliana, e muito nos ajuda nas nossas celebrações, nas nossas destinais, ao nosso moral, e não medindo esforços para os ensaios. A Edita Paulos, que mais nos filhos vivimos nesta celebração, e a todos os amigos e amigas, através dos quais o povo Deus me fez experimentar toda a sua generosidade e providência. a todos aqueles que me vestiram e me presentearam tanta gente boa, tanta gente do greve, amigos do greve, tantos irmãos, irmãs, amigos, amigas que me ajudaram. Me agradeceram as palavras sobre o trabalho, São Doutor de Caís, São Pedro Apóstolo, Pai, 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 São Sebastião, de Caí da Rua, Santa Cruz, de Itatia, e a palavra que eu escutei, o povo de Deus. A palavra que eu escutei, meu povo de Deus. vou sentir muita saudade, serei feita, nunca vou esquecer o que fizeram. comigo. Agradeço aos funcionários, lideranças, agentes de pastoral, colaboradores e peitadores, o povo todo que efetivamente participa em seriedade. saibam, saibam que todos, todos os lugares que eu passei, todas as pessoas que eu tenho tido oportunidade de conviver, têm uma grande participação neste ministério que acaba de receber. agradeço a sua vez a presença dos senhores bispos, dos presbígios, dos seminaristas, dos religiosos e religiosas, das comunidades, dos amigos de perto e de longe, de todo o povo de Deus que aqui está, de minha querida ativada, de minha querida Guaí-Pens. E eu peço aos irmãos e irmãs de Guaí-Pens, os padres, seriedadistas, do religiosas, que possam ficar em mim. Obrigado. Para mim, é um presente que o bom Deus está no mundo. Presente que está nas laterosas e negras onde pode ser o ministério do Cristo mal. Não é tão perto, mas também não é tão longe. E é lá que Deus se quer. é lá que aprenderei a ser o ministério. É lá que Ele está em um ponto para todos os juntos, para cumprir a missão da Igreja, para realizar a sua vontade. Gente simples, gente humilde, gente que luta e que sabe muito bem a porquê. Em breve assumirei o pastoreiro desse remédio. Que São João e o meu que amei ao meio dos prescritos me ajudem a ser do bom pastor. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado. muito obrigado aos padres, teatro, e os secundaristas e religiosos, leitos e leitas do país que amiguinhosos. que amiguinhosos. Desejo e espero caminhar e trabalhar juntos no anúncio de evangelhos e na conquista de uma vida humana cada vez mais digna para o nosso amor. As expectativas de vocês veem ao encontro das minhas expectativas. Tenho certeza que todas elas são todas. Sempre muitos trabalhos e muitos desafios nos aguardam. Que a mãe maturada da senhora de chance intercena por todos nós. Confio-me inteiramente a ela para que eu consiga todas as bandeiras as expectativas e sempre exercer o que eles querem de sua palavra com alegria e sobretudo. Que o irmão de São Miguel esteja sempre a nos detenerem. O Espírito Santo sempre a nos iluminar. Que o exemplo que o Espírito compaçou sempre a nos notificar. Reze por mim para que eu possa sempre fazer a vontade do Pai. Que a sabedoria das graças e as bênçãos do Senhor estejam sempre juntas a nós em nossos trabalhos. que o Cristo com a vida alinhentando-nos e formalecermos a cada dia transforme o mundo no nosso Senhor. Quero agradecer ainda a Rádio Imaculada aqui de Atipaia. Agradecer a Rádio Vida Nova FM de Baileis. A canção nova está aqui também discutindo esta celebração. Quero agradecer a presença da minha catequista quase 100 anos de idade quando te diga que é quem está. Muito obrigado dela. Ela ajudou assim como outros catequistas a cultivar as sementes da fé que foram plantadas em mim pelos meus pais nos acabem de matizar. Obrigado a todos e Deus nos abençoe sempre. Amém. Amém. Vamos ouvir o livro que foi preparado especialmente a partir do lembra do pai do bom Jeremias com muito marinho. Vamos ouvir toda essa praça, por favor. Amém. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Amém. Amém. Amém.